Música Olá família Rede Vida, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são propriamente importantes. Quem é importante é aquele que faz crescer, Deus. A mensagem aos coríntios vale especialmente para os dias de hoje. Meu marido Fernando cuida de seringais, muitas vezes planta a seringueira e fica esperando sete anos para dar início ao processo de sangria da borracha. A linguagem agropastoril do Novo Testamento é muito apropriada, porque a cultura da terra ensina com simplicidade a viver a espiritualidade. A sabedoria dos céus está muito presente na ciência da terra. O mesmo acontece com o zelo maternal. A gente tem que cuidar dos filhos, ensinar os valores da vida cristã. É preciso fazer valer o aprendizado permanente e sem fim sobre o amor misericordioso de Deus. A mãe planta, a família rega, mas Deus é quem faz crescer. Ano do Laicato, sal da terra, luz do mundo. Mariana Monteiro para a Rede Vida. Alegria é estar com você. Mariana Monteiro para a Rede Vida. Música Música